Hoje a gente vai assistir as artes mais doidas de Gardia Fibon 4 Pessoal, a Ju explodiu E se você quiser fazer ela de volta é muito fácil Se você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal em 4 segundos ela volta Vem comigo, 4, 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve Ai, eu voltei, e eu só voltei porque você deixou o like e se inscreveu no canal Mas agora vamos para o nosso vídeo Pessoal, olha só o que ele está fazendo, o primeiro é o Jester É isso aí, gente, e o Jester, ele é naquela versão que ele abre no meio e aparece umas garras de dentro Ui, não é as garras não, é como ele morde, porque a boca dele é uma boca falsa, galera Então quando ele dá o jump scare, é essa boca que abre no meio Ui, que nojo, mas agora ele está fazendo o Jester de novo Só que eu acho que tem uma diferença Qual a diferença? Esse é o Jester versão realista Ui, galera, ele super de verdade Que legal, e ele está dando o jump scare dele Porque o jump scare ele põe a língua para fora e te abocanha É, exatamente Mas tem uma coisa também A gente não sabe se esse vai ser realmente o jump scare dele Porque ele ainda vai aparecer no lugar de uma boca falsa É, mas eu estou vendo tantas coisas que não deve ser isso, galera Ui, deve ser horrível Porque quem será que se alimenta? Quem será que é o pior? O verde ou o azul? Eu acho que o pior deve ser o verde, porque o verde tem uma cara muito de malvado É, o outro tem uma cara mais triste, mais tristão, galera Mas quem não está triste é quem está assistindo o nosso vídeo, porque o nosso vídeo é muito legal E olha só, gente, ele está colocando vários detalhes para ficar cada vez mais realista Essa arte do Jester Que da hora, pessoal Mas agora ele está fazendo o Hunky Jake? É o Hunky Jake É o Hunky Jake, galera, que é um vilão de Gartok Bambam 4 Que ele parece ser um gorila É verdade, ele é um macaco rosa E olha só, gente, essa é a versão normal do Hunky Jake E ele tem os braços enormes E eu aposto que se ele estiver em Gartok Bambam 4 Ele vai bater na gente assim Ui, vai bater com força, galera Meu Deus do céu Mas, galera, agora ele está terminando de pintar E agora a gente vai ver a versão do Hunky Jake Só que é uma versão super realista Se liga nisso nos detalhes que ele vai colocar E olha só, gente Basicamente, ele está usando vários tons de rosa Para parecer muito realista Para parecer que é de verdade Só que é impossível o macaco rosa parecer de verdade Sabe por quê? Não existe macaco rosa Existe o macaco da bunda rosa Não, mas ele não é rosa Não é igual o Hunky Jake Ah, verdade Mas, galera, está aí o macaco rosa Que existe só em Gartok Bambam 4 É isso aí E a gente ainda vai descobrir se ele vai estar em versão É, do jeito que é Às vezes é só uma versão de fã E a gente não sabe Mas agora, galera, a gente está fazendo Parece ser o Dr. Fluffy Pants Mas não é É outro vilão O que é? Gente, eu não sei o nome desse Mas é esse laranjado Que está aparecendo o tempo inteiro E ele é como se fosse um primo do Stinger Flynn É, um primo do Stinger Flynn Junto com o Nabi Nabi também Porque ele tem seis olhos, pessoal Isso é coisa muito doida Eu já sei O Nabi Nabi e o Stinger Flynn tiveram um filho E nasceu isso Exatamente Que legal Mas, galera, vocês estão vendo Que eles estão fazendo várias artes E também, galera, a gente deixou um desafio Para você usar a sua imaginação A sua criatividade E você fazer as suas artes E mandar lá no nosso Instagram Que é E é legal também Porque você fica muito inteligente Quem desenha Exatamente Gente, olha só Que legal que ficou Esse filho do Nabi Nabi Com o Stinger Flynn Eita, será que o Stinger Flynn sabe disso? Eu não sei Como que ele não vai saber disso? Eu não sei É filho dele É filho dele Mas agora quem não é filho É quem nasceu em árvore E a gente está vendo o Brócolis Como que é o nome do Brócolis? O nome dele não é Brócolis Tal Victor Tal Victor E, gente, o Tal Victor Ele é um vilão muito Que ele tem uma cara simpática Ele parece também Eu ia falar que ele é muito simpático Mas ele é bravo Ele é bravo, galera Ele te pega pelas raízes Assim, te dá um jump scare E não tem como você fugir desse cara Mas ele aparenta ser legal Porque ele é um vegetal E vegetal faz muito bem para a saúde É, a gente achou que ele ia aparecer em Garden of Bombon 3 E ele não apareceu Não Então a gente A gente é só uma versão de fã mesmo É, você gosta de Brócolis? Eu gosto, acho gostoso É, eu não sou fã Mas como às vezes É muito bom, gente Para a sua saúde Então comam Brócolis Comam Brócolis, pessoal Geralmente, geralmente Eles não vêm com o rosto do Tal Victor É Geralmente eles não são rosto tão bons Mas lá na pente Tem rosto bom? É bom, é bom Eu como e sabe que faz bem Olha só que legal que ficou eles Mas agora ele está fazendo outro Gente, esse é fofo Eu lembro o nome dele Qual que é o nome dele? Você lembra? Não Eu não lembro também Mas eu acho ele fofo Porque ele é todo azul Deixa eu falar Porque ele é azulzinho E ele tem um anjo fofo Eu lembrei o nome dele, pessoal Ele é o Waliboo Não é o Waliboo O Waliboo é um tuba É uma baleia É um tubarão É a baleia Gente, eu errei E não é o Waliboo? Não, não é Quem é então? Esse tem outro nome E se você sabe o nome dele Comenta aqui embaixo Para deixar Gojo informado Sobre García Fubambam 4 E aí galera Agora ele está terminando de desenhar A versão Que é totalmente real, galera Se liga nisso Totalmente real? Onde que você vai ver Na vida real isso? Eu não sei É uma versão realista Realista vem de real É, mas sabe o que significa realista? Que lembra que é real Que lembra a realidade É, galera Mas não que seja Entendi Faz todo sentido Que a Ju falou Não faz Mas agora ele está terminando Porque ele é todo azul E não é muito difícil de se fazer Porque ele é só azul Não é muito difícil de fazer Eu quero ver você fazer E eu quero ver você fazendo Lá na sua casa E mandando no nosso Instagram E se você não é muito bom Do desenho Você pode ter Essas pelúcias nossas Que são super lindas E aí você pode brincar Um montão De García Fubambam Na sua casa Legal Como se fosse um jogo de verdade É muito incrível Já pensou? É por isso que eu tenho todas, galera E se você quiser É o primeiro comentário fixado Você vai lá pra nossa loja Goins de Utais E quando a gente falava E falava, falava Eles estão fazendo o que? O chamataki O chamataki É, o tamataki O chamataki Quem que é o tamataki? Não sei Eu também não faço a menor ideia E se você já sabe Já deixa aí nos comentários Quem é o tamataki? Quem é o chamataki? Eu sei que eles são dois personagens Muito chatos De ser enfrentado Em Garden of Bambam 3 É, no Garden of Bambam 3 O Google passou um tempão Fazendo o nível deles E achou que nem ia conseguir Eu achei que ia dar horrível, galera Eu já tava desistindo de jogar A gente jogou por mais de 10 horas Garden of Bambam 3 Não, foi mesmo Foi mesmo Umas 4 horas, talvez Não, umas 2 horas Enfim, a gente passou o perrengue Mas agora a gente tá fazendo A namorada do... Gente, essa namorada dele Me lembra quem? A Kissinisse? Eita, será que é a Kissinisse? É uma mistura da Kissinisse Com a Bambalina A verdade, parece sim, galera A Kissinisse é o lado mais fofinho E a outra é a Bambalina É, e agora a versão realista Da namorada do Jess Ter versão Bambalina e Kissinisse E você vê que um lado dela é triste E o outro lado é muito alegre Mas o alegre é um alegre meio doido É, é meio... Parece que tá fazendo planos malignos É, eu não queria ver essa mulher Na minha frente de jeito nenhum Tem mulher, isso daí é um monstro mesmo É, não existe mulher na vida real Que é assim... Ainda bem, mas nem a mulher do saco Não existe Ufa, graças a Deus Não existe E olha só, gente Como ela tá ficando realista Muito legal mesmo Caraca, tá com até sombra Mas agora a gente tá vendo o Nibbler Não é um personagem que ia ser Pro Gart of Bambam 3 Não foi A gente tá torcendo que seja Pro Gart of Bambam 4 Que eu também não acho que vai ser Ah, tô torcendo não Bicho feio Bicho feio? Ele parece ser um polvo Eu não sei que animal é ele Mas ele parece ser algo Que é realmente Dentro do mar É, eu chutaria que é um polvo Mas agora a gente tá fazendo A versão desse Nibbler Super realista Exatamente E olha só que legal, gente Ele já fez os dentes Os olhos E agora tá pintando Uou, galera Agora tá passando todos os detalhes Ele tem dois olhos Que estão serrados Ele deve tá com muita raiva da gente Certeza É, isso que eu ia falar Ele tá bravo Ele tá muito bravo Eu não fiz nada pra você, Nibbler Será? Será que a Ju não fez nada, pessoal? Não fiz nada A Ju não fez nada Então, galera A gente tá terminando de ver Esses desenhos de Gart of Bambam 4 Exatamente Olha só, gente Como ficou o Nibbler Eu gostei E o meu favorito foi O Tamataki